Esse é o One Capsule e nós vamos falar agora sobre a crise dos bancos. Parece que o Credit Suisse está com problemas. O Credit Suisse é um dos maiores bancos do mundo e tem muita coisa aqui no Brasil. Você que é remediado igual eu, que é pobre igual eu, nunca ouviu falar dele porque ele só trabalha com gente rica, com grandes empresas. Não é um banco de varejo, mas é um dos maiores bancos do mundo nessa área que ele atua. Se esse banco quebrar, isso vai ser bastante complicado. Vamos entender qual é a situação do Credit Suisse, por que a coisa está assim e o que deve acontecer daqui para frente, como isso vai afetar a gente aqui no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Luf77, William L.F. e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Credit Suisse é um banco suíço, é um dos dois grandes bancos suíços. Existem dois grandes bancos suíços, o UBS e o Credit Suisse. E eles têm negócios no mundo inteiro, mas não é um banco popular, não é um Bradesco da vida, não é um Itaú da vida que atende a galera aqui de baixo. Eles atendem o pessoal lá de cima. Segundo dizem algumas pessoas, para você ter uma conta no Credit Suisse, o saldo mínimo é 300 mil reais parado na conta, para você ter a conta ali. Então, é gente que tem muito dinheiro. O problema dessa coisa é que, mesmo que isso afete poucas pessoas, é o que eu estou falando, são poucas pessoas que têm muito dinheiro. Vai ser muito dinheiro sumindo no ar de uma hora para outra. Ou seja, pode quebrar empresas, pode quebrar negócios, pode ficar gente sem receber salário, porque a empresa perdeu a conta. Enfim, vamos ver a situação do Credit Suisse. Se ele quebrar, seria algo trágico. Eu não acho que vai quebrar. Não acho que vai quebrar, por quê? Porque é o caso clássico de banco grande demais para quebrar. A dúvida que fica é, até onde esse pessoal vai ter cacife para socorrer esses bancos? Bom, o que está acontecendo com o Credit Suisse? Não é algo novo. Tem até um vídeo que eu fiz lá no Visão Libertário, chamado O banco Credit Suisse está envolvido com traficantes corruptos e um candidato a presidente que conta a história recente dessa crise que o Credit Suisse já está passando há algum tempo. Não é de agora. Já tem uns três ou quatro anos que ele foi pego financiando traficantes e umas coisas aí. E aí muita gente tirou dinheiro, muita gente perdeu dinheiro. Ele acabou apostando em algumas empresas que deram errado. Enfim, já está com problemas o Credit Suisse há algum tempo. E o candidato a presidente aqui no caso, como vocês podem imaginar, um banco que financia traficantes e corruptos, é o Lula, evidentemente, que é muito ligado ao Credit Suisse. O chefe do Credit Suisse aqui no Brasil, inclusive, fez declarações a favor do Lula e coisa e tal. E agora parece que o banco dele está fazendo L, né? Enfim, o que aconteceu? Ele já vinha mal. E aí estava todo mundo assim, não, vamos dar um jeito de melhorar e coisa e tal. Agora, com essa crise de bancos americanos, é aquilo que eu falei para vocês. O principal problema da crise do banco lá do SVB, do Silicon Valley Bank, é a questão da confiança, né? Normalmente as pessoas confiam em deixar o dinheiro no banco, né? Então não tem muito problema, a coisa toda funciona muito bem. Quando tem um episódio desse tipo, mesmo que o governo americano fale, não, eu vou bancar tudo, ninguém vai perder nada e coisa e tal, as pessoas ficam desconfiadas. As pessoas, pensando bem, esquece do negócio, eu acho que vou tirar meu dinheiro do banco. E aí o que acontece se você começa a ter outros bancos que eventualmente tenham fragilidades, começam a ter problemas também. O Credit Suisse é um deles. Isso é outro ponto que eu também falei no meu vídeo de ontem, que eu falei, não, aparentemente a solução do Fed lá nos Estados Unidos resolveu os problemas. Mas tem dois pontos aqui. Primeira coisa é essa crise de confiança, se realmente as pessoas não vão começar a tirar dinheiro de tudo quanto é lugar. Ah, e particularmente lá nos Estados Unidos estão tirando, o pessoal está tirando dinheiro dos bancos médios e colocando nos bancos grandes. Aliás, só uma observação. Ontem eu falei que essa conta, se o governo realmente for socorrer tudo o que os bancos precisam, chegaria a um trilhão de dólares, né? Pois é, segundo as estimativas mais recentes, chega agora a 19 trilhões de dólares. Isso é muito mais até do que os pacotes inflacionários do Biden. Então, olha o problema que eles têm. Mesmo para socorrer os bancos lá nos Estados Unidos, eles já vão ter problema lá. E o outro problema que eu falei também é a questão internacional. E os outros bancos mundo afora? Esses outros bancos todos estão agora também, o pessoal também está olhando para esses bancos, falando, será que eu deixo meu dinheiro aqui? E eu não sei não, eu já tirei meu dinheiro do banco. Eu não recomendo nada, cada um faz o que quiser. Isso aqui não é um canal de investimento, eu não estou dando dica de investimento nem nada. Eu falo o que eu estou fazendo, né? Mas isso eu já faço normalmente mesmo, eu não confio em banco de qualquer forma, eu já tiro meu dinheiro do banco sempre que eu posso, né? Enfim, mas isso está acontecendo no mundo todo. E aí os outros bancos que estão problemáticos podem acabar numa situação ruim. E isso é exatamente o caso do Credit Suisse. O Credit Suisse, as ações dele hoje cedo caíram 20% para o recorde negativo abaixo de 2 francos suíços. E isso é realmente uma coisa complicada. Parece que... Por que caiu tanto o Credit Suisse? Porque parece que eles estão oferecendo... O banco Credit Suisse ligou para os seus maiores clientes. E os maiores clientes, quando a gente fala assim, não é rico padrão Brasil, não é rico de verdade. O pessoal que realmente tem dinheiro. Aqui no Brasil deve ter dois ou três só desses pessoal, né? E ofereceu para eles a seguinte coisa, a gente está precisando de dinheiro. Deposita dinheiro na sua conta que a gente vai te garantir 6,5% ao ano no dinheiro parado na sua conta. Cara, isso é um rendimento excelente para esse tipo de coisa. É um rendimento quase tão bom para ser verdadeiro. Melhor que isso, só os 5% ao mês que ofereceram para os caras do Palmeiras lá, eles acharam que era verdade, acabaram perdendo o dinheiro todo. E é mais ou menos o que esses milionários estão falando, né? Então, por exemplo, o cara, os árabes aqui, né? Que eles são um dos principais donos do Credit Suisse e já avisaram que não vão socorrer o banco, não. Não tem disposição para comprar esse risco, não, né? E que com isso, essa ideia de que o pessoal está investindo, que é... Ah, não, não é 6% ao ano, não. Olha só, 6% é a taxa para três meses, né? Tem que colocar lá no mínimo 5 milhões de dólares, né? Os outros bancos também estão fazendo alguma coisa nisso daqui, mas repara como é que o do Credit Suisse é muito mais alta que os outros, né? Ele está aceitando valores menores e está dando um retorno muito maior do que os outros, né? Em três meses. E aí, isso aí começou o pessoal a ficar preocupado. Olha só, está todo mundo tirando dinheiro. E o banco a gente sabe que está com problema. E agora oferece essa chance de ouro de você depositar dinheiro lá para ganhar muito dinheiro e coisa e tal. Hum, o pessoal ficou desconfiado. Muita gente tirou dinheiro, muita gente está preferindo fazer exatamente o contrário, né? E daí está surgindo essa suspeita de que o banco vai quebrar. E aí, qual que é o problema disso? O problema disso é, entre outras coisas, primeiro, o Credit Suisse não é um banco americano. Então, essa solução do Fed aqui de socorrer os bancos americanos socorre os bancos americanos. Talvez até seja usado para socorrer as filiais do Credit Suisse lá nos Estados Unidos, mas não o banco como um todo. E aí, o que vai acontecer? Será que a Suíça vai ter grana para bancar esse troço todo, segurar isso daí? O que está vendo aqui é justamente o banco derretendo aqui o Credit Suisse, né? O C.T. Larson aqui está lembrando que o pessoal fala, ah, não, o cripto é arriscado e coisa e tal. Não está aparecendo tanto, não, né? E aí ele fala aqui que o Credit Suisse é um dos bancos mais confiáveis do mundo e coisa e tal. E alguém fala aqui que não, tudo bem que não é o mais confiável do mundo porque não é uma maneira de descrever o Credit Suisse. E eu discordo, tá? Porque a verdade é que embora o Credit Suisse esteja passando por desconfianças nos últimos anos, a verdade é que tem muita empresa e muita gente que ainda aposta lá, ainda aceita lá. Então, é realmente um dos bancos com maior confiança no mundo e está quebrando pelo visto. De novo, não acho que vai quebrar. Eu acho que alguém vai intervir, não sei se vai ser os Estados Unidos, se vai ser a União Europeia, eu não sei quem que vai ser. Os árabes falaram que eles não vão, mas pode ser que depois mudem de ideia. O fato é que é possível que surja essa coisa em algum lugar. Mas o fato é que isso já está contaminando o mundo inteiro aqui. Os bancos aqui, o BNP Paribas, que é francês, o Comercesbank, que é alemão, o Deutsche Bank também, diz que não está bem, o Soschen, eu não sei qual que é esse daqui, mas enfim, todos eles estão perdendo muito dinheiro justamente porque, lembra que eu falei para vocês, o sistema bancário é muito cheio de interdependência, tem muito banco que investe em outro banco e coisa e tal, então muitos desses outros bancos têm dinheiro no Credit Suisse. Então, se o Credit Suisse for para o saco, esses outros bancos perdem também. Então, repara como é que a gente está numa crise bancária mundial. e bem, isso pode afetar o Brasil? É lógico que pode, como eu falei, aqui no Brasil tem uma agência, tem uma filial do Credit Suisse aqui, e embora não seja um banco popular, não é banco para gentalha, igual a gente, é só banco para gente que, de verdade, o pessoal que realmente importa, deve ter, sei lá, meia dúzia de clientes aqui no Brasil, não, tem mais. Cara, é uma coisa que você fica impressionado, a quantidade de gente que tem dinheiro no Brasil, mas, enfim, ainda assim, esse pessoal perdendo dinheiro, isso pode ocasionar problemas muito sérios aqui no Brasil, né? O cara está colocando aqui, o índice de risco do Credit Suisse, como é que está evoluindo aqui, e realmente, está chegando num ponto aqui, isso aqui foi a crise do Lehman Brothers em 2008, também, o banco, o risco de todos os bancos subiu muito naquela época, né? Foi a crise de 2008, foi uma crise enorme, né? Mas lembra, naquela época, o Credit Suisse ainda era um banco, ainda era considerável um banco muito íntegro, né? Depois, eles começaram a ter problemas, os vários problemas que eles tiveram aqui, né? Eu recomendo que você veja esse vídeo, eu explico, eles investiram, eles recomendaram várias empresas que acabaram sendo fraudes para clientes, né? As coisas mais absurdas, e, curiosamente, tudo na área verde, né? Ah, ESG, bacana, e coisa e tal, e o pessoal, ó, se ferrou bonito. Enfim, e isso daqui era o risco que eles estavam com os problemas, olha como é que está o risco dele neste momento, né? É alguma coisa assustadora, realmente. Quem que vai intervir para salvar o Credit Suisse? Eu não sei. E aí tem aquele efeito que eu falei para vocês, que é o efeito do Dollar Milkshake. Em fevereiro, já foi o primeiro mês, desde maio de 2022, em que os investidores tiraram dinheiro do Brasil mais do que mandaram dinheiro para o Brasil. É aquilo que eu tenho falado para vocês. Essa crise não é culpa do Lula, não é o Lula que criou essa crise dos bancos. A gente sabia que ela vinha nesse ano, não foi ele que criou essa crise, mas ele está contribuindo muito para piorar a situação no Brasil. A gente vai enfrentar essa crise sem estar preparado, com um governo grande, com um governo querendo gastar, com um governo querendo fazer inflação, o que é muito pior no final das contas. Com o Bolsonaro, bem ou mal, a gente tinha um governo enxuto e tentando diminuir de tamanho. Agora a gente tem um governo inchado, cheio de gente querendo mamar nas tetinhas do governo, querendo gastar dinheiro à vontade. E esse é um fenômeno que aconteceu muito por conta do Lula. O Lula está fazendo um monte de merda aqui, o pessoal já está vendo que a economia brasileira vai desandar com o Lula, com os discursos dele de que tem que abaixar os juros na marra, de que não, que o governo tem que gastar mesmo. Esse tipo de coisa a gente sabe, isso é a receita do fracasso. Então, eles já estavam tirando em fevereiro. Agora com essa crise de banco, o que vai acontecer? O pessoal vai tirar mais. É o efeito dólar milkshake. Vão sugar os dólares do mundo todo para levar para os Estados Unidos. Mesmo tendo sido os Estados Unidos quem originaram essa história toda onde começou a crise foi lá nos Estados Unidos. Isso importa? Não importa, porque na visão dos investidores, lá ainda é mais seguro que qualquer outro mercado do mundo. Qualquer outro mercado do mundo pode quebrar de uma hora para a outra. Os Estados Unidos menos. Então, eles vão acabar levando o dinheiro todo para lá. É o chamado efeito dólar milkshake. Também tem um vídeo sobre isso lá no canal Visão Libertária em que eu explico o conceito detalhado desse dólar milkshake. Então, se segurem. Vamos ver quem é que vai salvar o Credit Suisse. Alguém vai ter que salvar esse Credit Suisse. Se não salvar o Credit Suisse, meu amigo, aí a coisa vai ficar divertida. E não, por favor, você que é bolsonarista, que é da direita, que não gosta do Lula, não torce para dar merda. Por quê? Porque essa merda vai ser uma merda tão grande que vai mergalhar todo mundo aqui independente de quem que você votou, deixou de votar e coisa e tal. Tomara que socorra o Credit Suisse, tomara que dê um jeito que resolva esse problema, porque, meu amigo, não vai ser fácil, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite os nossos sites indicados na tela.